Cara, vamos falar o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, em um hacker, a gente tem uma imagem meio, porra, como assim, hacker e tal, né, é muito louco assim. Diz aí você, o que é um hacker, cara? O que esse cara faz? É complexo explicar que é um hacker, mas basicamente, ele é um programador, costuma ser programador, talvez, existem umas exceções, mas ele é uma pessoa que cria sistemas, e por criar sistemas, ele sabe que todo sistema tem falhas, e aí ele explora essas falhas, não necessariamente pro mal, né, existe outra nomenclatura, que é o cracker, que teoricamente é o hacker do mal, que é o criminoso, mas o hacker é alguém que é muito especialista em desenvolvimento, em tecnologia, e por isso ele consegue encontrar brechas. Por exemplo, tem empresa que contrata hackers pra ver se o sistema, a programação dela tem falha e tal, né? Todas as empresas grandes, basicamente, contratam hackers, ou tem programas de recompensa pra hackers, o Facebook tem, o Google tem, que é, se você encontrar uma falha, você me reporta e eu te bonifico, algumas em 10 mil, 100 mil dólares, depende do nível da falha, eles te remuneram, fora as consultorias que eles contratam pra encontrar falhas também, esse tipo de coisa. Mas pô, quando eu penso em hacker, eu lembro daquele filme, qual filme? É um filme do cara que fez o Wolverine lá, qual o nome do filme? Ru Jackman. Ru Jackman, tem o nome. This, War, Swordfish, Swordfish, eu acho que é o nome do filme, que ele era um hacker, então... Esse eu não assisti. Nunca vi esse filme? Não. E tem um outro também do Chris, ah, caracas, do cara que fez o Thor lá, Chris, alguma coisa lá. Ah, sim, chama hacker que eu li desse filme. Chama hacker. Heim Hof, é difícil falar. Ou seja, a gente sempre observa o hacker falando assim, pô, o cara foi preso, fez alguma cagada e tal, e aí, sei lá, ele vai lá e tem que acessar uma coisa que pessoas não conseguem, hackers medianos não conseguem, e aquilo de alguma maneira pode resolver um problema lícito ou ilícito. A minha pergunta é a seguinte, você sabe por que a conotação de hacker ainda não é uma conotação, sei lá, vamos dizer assim, neutra? E ela é mais negativa do que conceitual? Acho que é muito culpa da imprensa que colocou no mesmo balai os criminosos e os especialistas, sabe? E aí, sempre que divulgavam, jogavam hacker, faz isso, hacker faz isso, ataque de hackers. Isso, isso. Ao invés de usarem a palavra cracker, que seria o ideal, aí criou essa confusão no público, que não consegue entender o que um hacker faz, né? Porque o hacker não necessariamente tá invadindo nada. Às vezes ele tá só aprimorando o seu próprio sistema, o próprio sistema da empresa, ele tá apenas... Isso. Por exemplo, o biohacking é uma ciência que o cara analisa o próprio corpo dele e melhora as funções, sei lá, biológicas do próprio corpo dele, de uma maneira, por exemplo, sem usar, de uma maneira endógena ou exógena. É, assim como nas empresas agora tem os growth hackers, que não necessariamente são hackers, né? Mas eles... a termologia, porque eles hackeiam o crescimento, né? É uma brincadeira ali com as palavras. Eles não são hackers no sentido de invadir sistemas, mas a gente vê que a... Cultura pop, digamos assim, o mercado tá começando a adotar a palavra hacker positiva nesses termos, como... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí